Bem-vindos ao Tiago Deutonio Peret. E efetivamente estamos a fazer 5 anos e temos aqui alguém que exigiu mais palmas. Eu queria mais barulho. Mais barulho. Mais barulho na casa. O que é que eu posso fazer? Está bom, mas foi muito bom entrar. Estou a dar tudo e nunca fiz isto por ninguém. Está incrível. Tiago, bem-vindo ao Maluco Beleza. Obrigado. Nós temos um bom assunto sem estarmos no ar. Vamos ver se temos assunto no ar. Porque sem estarmos no ar nós somos colegas de profissão e conhecemos muitas pessoas em comum e fazemos muita coisa em comum. Já gravámos juntos, já fizemos o Manoval juntos, mas não éramos do mesmo núcleo. Pois não, nunca me cruzei contigo. Já vamos falar sobre isso. Já vamos falar sobre isso. Vamos falar antes de ti e com a apresentação de quem? Quem é que eu já apresentarei? É a Maria? Quem? É a Maria, não é? É a Maria. Olá, Maria. Olá, Maria. Não é nada a Maria. É a Catarina. Olá, Catarina. Bem-vinda. Bem-vinda. Bem-vinda, Catarina. Estou gostada esta música. Estou uma certa... Sim, estou entrando neste ritmo. Queres também entrar nesta vibe do Tiago Deutonio Peret? Sim, pode ser. Não sei se essa música está a me intimidar um bocadinho. Não sei se conto na novela Chiquititas, mas foi na telenovela Mar Salgado que se destacou. É verdade, ninguém sabia disto. Ainda na televisão participou nos Morangos com Açúcar, Deixa Que Te Leve, Lua Vermelha, Destinos Cruzados, I Love It, Paixão, Amor Maior, Prisioneira ou Um Desejo de Natal. Lindão aqui na reportagem da JQ. Lindão, ele sabe, ele sabe. 15 foi distinguido com o Globo de Ouro, a ator... Você trabalha bué. Muito mesmo. Você não para, esse cara não para. Hoje é nosso convidado e em breve vais poder vê-lo onde brilhar na novela Nazaré. Não temos Heitor, mas temos Tiago Deutonio Pereira. Pois, se calhar não podemos dizer nada, não é? Não podemos falar sobre ele. Ah, caraças. Pois é, caraças. Caraças. Outros títulos onde podem vê-lo brilhar, sabem onde é? Onde é que é? No Instagram. Porque ele brilha muito no Instagram. Ele tem um grande Instagram. É verdade. E o Instagram é fortíssimo. É fortíssimo. Faz muita palhaçada. E é lá que ele mostra também outra das suas paixões, que é o desporto. Vamos falar sobre isso, porque... Ah, pensei que fosse o transvestismo, porque ele também gosta de se transvestir de mulher. Não sou o único, não é? É verdade. Não é um espaço a ver. Essa parte eu não sabia. Peraí, não é este Tiago. Peraí, eu estou aqui à procura do Tiago Deutonio. Ah, pensavas que era outro Tiago? Não, não. Era um... Tinhas aí um espanhol qualquer. Tinhas um argentino. Tinhas aí um Tiago argentino. Não. Era lindo, se vejo, não é? Peraí, está aqui. E isto para vos dizer que o único desporto que vamos fazer aqui hoje... É qual? Olha o trocadilho, olha o trocadilho. Tens dúvidas. Qual é o trocadilho? Aquele amor de uma esposa. Qual é o trocadilho? É, aquele... Qual é o trocadilho? Não é trocadilho nenhum. É só para dizer às pessoas que o único desporto que tem é clicar no like. Boa. É isto. Boa. 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 Seguir no Instagram do maluco que estamos quase nos 60 mil. E no like do maluco. No like do maluco. Exatamente. Exatamente. Não, e seguir o Tiago também. Tiago underscore TP. É para eu gostar muito de chegar ainda hoje aos 60 mil seguidores no Instagram. O maluco foi desde a podcast. Nós ouvimos sempre um tchim, sempre que aparece a pera de tão fixo. Mas não estamos a ouvir nada. Nós merecemos, pá. Nós merecemos. Ah, e no esquecção de fazer... Podem também fazer perguntas através do superchat. Devem, devem. Devemos aqui duas vezes. Este botãozinho, este cifrão fantástico. Ok. Onde podem fazer perguntinhas. E agora damos um genérico bem bonito. Eu acho que já merecia. Exatamente. Já merecia um grande genérico. Já está. O Marco corta-nos as palavras. Ele é assim. O Marco no fundo é que manda nisto. O Marco se quiser. Tiago, bem-vindo mais uma vez ao maluco, beleza? Obrigado. Estás com uma ganda t-shirt, devo-te dizer. Não sei se há leitura suficiente. O da Fuck is Zé Mata. Queres falar-nos já sobre essa t-shirt que tem uma história? Era para ser estreada noutra circunstância? Era para ser estreada noutra circunstância. Mas agora, em tempos de Covid, não há eventos, não há nada. Vou fazer a novela com o Zé. Não há apresentações à imprensa. Vou fazer a novela com o Zé. Ele vai ser o meu rival. Ah, ok. Então, aqui está a pergunta. O da Fuck is Zé Mata? O da Fuck is Zé Mata? O que é que interessa a Zé Mata? O da Fuck? Chegou um verdadeiro canhão lá, Nazaré. Tu saíste, né? Epá, repara, eu não posso dizer qual é que é o meu fim, porque eu agora reapareci. Tu sabes que tu vêes a novela todos os dias, certo? Todos os dias, vêes o que é que está a acontecer ao Heitor. Eu acho que o Heitor merecia uma série só. Uma série só dele. A Vida do Heitor. Mas pronto. Já dei a dica ao Daniel. Men, estávamos aqui. Eu estava aqui a ouvir o teu currículo. E já vamos falar, porque eu tenho mesmo curiosidade em saber como é que tu apareceste, porque eu não sei a tua história. Nunca quiseste saber? Não, não, não. Corredores, nem me perguntas nada. Nunca te perguntei. Pá, não. Não sabes. Já tinha vontade. Pá, Tiago, como é que tu começaste? Mas tu trabalhas, de facto, bohé, tu não podes queixar de... Pá, te falta trabalho, porque tens tido aí muita atividade. Está-me a correr bem. Está-me a correr bem. Está-me a correr bem a vida. O que, infelizmente, não é para todos, não é? Porque, não sei se tens a... Claro que temos essa noção, não é? E cada vez mais, e sobretudo agora nesta fase, temos muitos colegas nossos que estão, pá, que estão à rasca. Estão mesmo muito à rasca. E eu não quero que a conversa seja deprimente. Não vamos falar... Podemos falar sobre isto, mas para dizer que nós, maluco e aleza, estamos atentos a isso. E se calhar em breve... Põe só para o Facebook. Já, tínhamos esquecido. Então vamos aparecer assim a meio no Facebook. Tenho que agora dar boas-vindas à malta que está a ver no Facebook. Espera aí. Dá-me só dois segundinhos. Espera aí. Estou à espera que entremos no Facebook. Mas mete umas palmas também. Está bem, está bem. Mas eu mereço umas palmas no Facebook também. Está bem, ok. Olá, malta do Facebook. Sai-se tudo de novo, né? Olá, malta do Facebook. Esqueci-me por... Já estamos em direto no YouTube há um tempinho, mas esqueci-me por carregar aqui no botão e agora estamos em direto também no Facebook. Hoje o nosso convidado é Tiago Tutonio Pereira. Se bem que eu tinha aqui uma ganda música, eu comecei com uma ganda música sexy. Não, estava muito mais forte mesmo. Mas comecei com esta música sexy que é... All right, Tiago Tutonio. Fez um bocado um sexy envolvido, mas não são disso, não é? Não. É isso aí. Mas sabes que agora têm-me dito que eu tenho passado a idade, já passei tipo do miúdo para o... Porque eu não percebo o que é que isso quer dizer, ainda estou meio a descobrir, mas agora a última moda que me têm dito é isso, é pá, já não és o miúdo, agora realmente estás mais crescido. Pá, o que querias que... Algum dia tinha que ser. Algum dia tinha que ser. Eu, por exemplo, eu não sei. Acho que agora me levam mais a sério. Por um lado, mas prepara-te porque um dia vais começar a ser pai, também nas produções. Sim, sim, sim. Eu tive o meu primeiro papel de pai agora na novela. Eu também já fui pai agora, já tive dois filhos, nunca tinha sido pai, tive dois filhos de duas meninas diferentes. Nice. Parabéns. Obrigado. Parabéns, Tiago. Está bem que não invades. Muito fixe, muito fixe, muito fixe. É isto, mas temos também saber envelhecer na nossa profissão e era muito chato se tu quisesses continuar a ser o jovem... Não, sim, claro. Mas tu já foste o jovem em sensação, revelação, sex symbol. Desde 2015, onde é que isso já foi? É pá, 5 anos. Não, mas foi... Eu lembro-te de teres recebido esse prémio e a emoção que foi receber esse prémio. Mas vamos então falar do princípio. Como é que tu começaste nas chiquititas? Sim. Então, isto começou antes, porque eu... Começa sempre antes, Tiago. Sim, começou antes. Eu nasci... Não, está a gostar. Não, mas uma grupo de amigos... Eu faço surf desde muito miúdo e uma grupo de amigos do surf, nós treinávamos juntos todos os dias, e nós tínhamos um treinador que nos apanhava todos os dias depois das aulas, sempre para fazer surf. E os meus amigos eram quase todos do liceu francês e há muita diferença nas férias escolares do liceu francês para o liceu português. Mas tu pertencias à clica dos betos, portanto? Claro. Vês-se logo pelo cabelo, ou não? Que é um tico tramado deixar quando se começa a representar. Esquece. Não posso agora. Mas já melhorei. Fui para a Moscovo, treinado só, já tirei o tico, estou bem. Ok. Mas pronto. Mas... Mas foi. Mas essa coisa dos betos, eu sou um gajo normal. Sou um gajo normal. Eu acho que os betos são gajos normais. São um gajo normal. Um gajo normal. Só que há uns que são mais afetados do que outros. Claro, mas eu não sou um gajo afetado. Tu não és um gajo. Pareces beto, mas não és beto. É mind-blowing. Olha para mim e dizes mind-blowing. Não, mas pronto. Mas e... E eu tinha... Pá, basicamente, eles tiveram férias primeiro do que eu, ou eu tive primeiro, e estava sem fazer nada. Estava sem companhia para ir a fazer serve, estava sem nada. E a minha mãe disse, olha, escolhe um curso, uma coisa que queres fazer, para fazer o gordo nas férias. E eu estava a pesquisar na internet para me distrair. Tinha 16 ou 15 anos. Estava a pesquisar na internet e vi iniciação às técnicas de teatro e cinema. Na Act. Ok. Duas semanas. E fui. Cheio giro. Tipo, adorei. Nunca tinhas feito nada. Nunca tinha feito nada. Foi uma primeira experiência. Gostei mesmo. Era duas semanas ou era um mês. Acho que era um mês até. Gostei. E pronto. Comecei a procurar castings. Comecei a tirar fotografias. Perfeitamente, das primeiras fotografias que tirei, foi à varanda da minha casa, tipo para o book. Toda a gente dizia que tens de ter book. Só que depois às vezes vocês pedem dinheiro para fazeres um book. E eu, pá, não. De quem é que tira as fotos? Foi o meu irmão, ou a minha irmã, à varanda da minha casa, uma coisa péssima. Não, não tinha nada. Não é que tira, não é que tira, não é que tira. Mas pronto, e depois chamaram-me para um casting, a Sofia Espírito Santo chamou-me para um casting para as Chiquititas, fiz uma participação, depois disso entrei-o nos Morangos ou na Lua Vermelha. E na Lua Vermelha... Ah, fizeste a Lua Vermelha? Fiz a Lua Vermelha, que foi com o Sérgio Graciano, que era curador do projeto. Foi aí que eu conheci o Sérgio, que agora é meu amigo, e é um dos grandes realizadores cá em Portugal, que trabalho muito com ele. Mas pronto, esse projeto foi um ano, foi mesmo giro. Olha aqui, eu na Lua Vermelha desfeito, Douglas. Era um dos nerds. Exato, meu. E muita gente não se lembra de mim, tipo, não me associa... Porque isto é outra pessoa que está aqui. Exatamente. São que isto é outra pessoa. São um camaleão? São um camaleão? És um camaleão. És um camaleão, Tiago. É a melhor coisa que se pode... São camaleão? Pode ser de um ator. Grande preparação de ator aqui. Claro. Isto foi, mas pronto, mas... Tivemos que me crescer 30 quilos. Faz tudo. Faz tudo para os meus papéis. Incrível, meu. Mas pronto, mas fiz a Lua Vermelha e depois parei, tive algum tempo sem trabalho, tive muito tempo sem trabalho, tive durante seis anos só a fazer participações e... E papéis muito pequeninos. Depois da Lua Vermelha com a Inês Ares Pereira, fomos os dois para a L.A. Com o dinheiro que juntámos na Lua Vermelha, acabámos a novela e fomos para a L.A. estudar. Isso é uma experiência, peraí. Foi incrível. Eu tenho muitas coisas. Eres puto, viu? Eres puto? Acabei a Lua Vermelha, tinha 18 anos, tinha acabado de fazer 18 anos. Motherfucker, tu foste para Los Angeles? Aos 18 anos com a Inês? Aos 18 anos. Pá, em conversas de estúdio, eu em estúdio estava sempre a dizer, Inês, nós devíamos ir para a L.A. Estrasburg, devíamos ir estudar para fora, bora nos mandar um novela, bora não gastar dinheiro, e juntar, e ela sempre a dizer, Sim, não sei, sim, ela é das minhas melhores amigas, ainda hoje é a minha melhor amiga, mas ela sempre a dizer, não sei, não sei, acabou a novela e eu liguei-lhe e disse, comprei o voo, compra também. E ela comprou. Pá, e depois foi toda uma história lá, nós, desde o momento em que chegámos, que foi tipo uma aventura, pá, não tínhamos casa, fomos naquela de, depois vamos primeiro ficar num hostel, depois alegamos uma casa. Claro que ninguém nos alegava uma casa há dois miúdos, 18 anos. Tipo short term, estás a perceber? Sim. Então ficámos sempre no hostel, que era na rua da escola. Da escola. Íamos para lá, vamos alugar um carro, renta-car, chegámos lá, pá, o carro custava muito mais dinheiro do que era, porque não tínhamos 21 anos, então não podíamos guiar. Pá, veio um mexicano ter connosco na fila a dizer, eu levo-vos, venham comigo, pá, o nosso carro, esquece, levou-nos para o meio daqueles bairros, a Inês, em pânico. Sim. Ela conta desta história, ela em pânico, eu, Inês, bora, meu, na boa, não vai acontecer nada, meteram-nos numa carrinha, eram para aí quatro mexicanos na carrinha, e eu, onde é que estamos metidos? Mas eu sempre a dar aquela, pá, vai correr tudo bem. Amanhã estamos cheio o fígado e o rim. Não, esquece. Ah, pá, atropelámos um cão ontem, mas está tudo bem, ficam aí com o carro, vamos só lavar, lá vão-se e, pá, está tudo bem, levámos o carro. Andámos com o carro durante um mês. Precisamente era um carro que tinha sido usado como homicídio. Muito mais barato. Mas não é mais barato? Muito mais barato, dois putos. Mas pronto, ficámos em LA com um carro, já tínhamos carro, um Chevrolet, mesmo a americano. A boss. E depois, pá, sempre a andar lá, sempre a estudar. Quanto tempo estiveste lá? Um mês e meio, acho eu, um mês e meio, sim. Mas imagina que é aquele mês e meio intensíssimo. Tínhamos aulas todos os dias, vivíamos na rua da escola, num hostel, talvez num quarto. Foi mesmo giro, foi mesmo giro. Pergunta sacramental passados estes anos todos. Achas que, porque fala sempre muito, ainda hoje se fala, não é? De um gajo ter formação e, sobretudo, formação lá fora, em grandes escolas, em Nova Iorque, um gajo ir a Los Angeles, ir a Londres, estudar representação em escolas de referência. Vale a pena esse investimento? Sim, eu adorei, pá, nem que seja pela experiência. Exato, sim. Mas a escola, eu adorava fazer o curso de três anos lá, adorava fazer um curso de mais tempo. Se bem que eu faço muito esta coisa de quando tenho tempo vou fazer workshops com pessoas que me interessam ou que eu tenho curiosidade. Invisto muito do meu tempo livre, em formação, mas não é em... É em trabalhar com pessoas que eu acho que me podem acrescentar alguma coisa. E às vezes são coisas muito específicas, não é? Claro que sim, porque não existe uma técnica. Eu acho que tens de tirar um bocadinho de cada pessoa, acho que todas as pessoas te podem ensinar. Tu podes tirar um bocadinho de técnica de cada pessoa, cada pessoa tem a sua técnica, o que resulta para ti não resulta para mim e vice-versa. Tens é que experimentar. Tens é que experimentar. E acho fixe não te prenderes logo, tipo, isso, Paulo disse a Trássia de três anos. Claro que amava, se pudesse depois ir três anos para outro sítio qualquer e não perder esse trabalho durante esses três anos, que é agora o nosso lema, o nosso dilema, é agora eu pedir três anos de estudar, mas estaria a abdicar de uma data de coisas aqui e também se aprende muito a trabalhar e tenho tido trabalho, como tu sabes. Eu acho que é onde se aprende mais, não é? É a trabalhar, mas há coisas que só se aprendem em formação. Claro que sim, e acho que faz tudo assim, e quero muito ir agora para fora outra vez, adorava ir a Madrid, adorava ir ao Coraza, estudar um curso, mas pronto, agora não tenho tido tempo, ainda bem, mas pronto, mas depois voltámos e tive muito tempo sem trabalhar, sem ser uma novela grande, só fazer papéis muito pequenos, até que já estava um bocado farto e disse, pá, vou estudar, vou para o Brasil, trabalhar com o Daniel Ertz, que é um professor lá, que faz coach, e tem uma escola na Casa de Cultura Laura Alvim, que é em Ipanema, em cima da praia. Escolhe logo sítios fixos, não é? Eu vou estudar, mas com aquele mínimo de condições. Eu vou estudar, mas em bom. Mas fui para lá, tinha um amigo meu lá a dormir, lá a viver. Lá em todo caso. Exatamente, pá, ele basicamente, ele trabalha num banco, e pá, só chegava a casa a tarde, tardíssimo. Tinha a casa toda para ti. Exato, chegava a casa tardíssimo, saía de casa de manhã, e quase que dormíamos na mesma cama, que eu ouvia a sair às 7 da manhã e ia para a cama dele até às 10. Estava sempre quentinha à cama. Estava incrível. Sim, senhor. Porque eu dormia num colchão tanto podre no chão. Mas foi uma experiência gira. Até que me chamaram para um casting, para o Mar Salgado, que foi uma novela que... E eu disse, pá, desculpem, mas eu não vou sair daqui agora, estou há 6 anos sem fazer nada. Agora estou a estudar, vim para cá. Eu não sabia quando é que ia sair de lá. Disse, ok, vou estudar. Faço o casting daqui. Tu mandaste uma tape? Mandei uma self-tape. Pá, de fato, bem. E t-shirt. Isto é verídico. Ah, ok. Um amigo meu a filmar, a dizer assim, pá, temos que ir para a praia, vai despacha, temos que ir para a praia. E eu, por favor, deixa-me só mandar esta self-tape. Isto é mesmo importante. Gravei, mandámos. E eu, manda só, indiferente. Tinha o meu agente cá a ligar-me a dizer, Tiago, tens que vir, vai começar outra novela cá na TVI. Pá, tens que vir, se não ficámos isto agora, vamos ficar mais um ano sem trabalhar. E eu, não vou. Não vou. Há prioridades. Tinha investido o meu dinheiro, tinha comprado o bilhete para ir, até que ele depois ligou-me a dizer, olha, vais fazer uma série na RTP, uma participação, no Bem-vindos a Beirais. Anda, fazes algum dinheiro na participação e fazes o casting para a TVI também. Bora. E eu, vim, fiz o casting para a TVI, fiz o Bem-vindos a Beirais. Não, às tantas disseram-me, não ficaste no Mar Salgado. E eu, não fiquem no Mar Salgado. E agora vim, estás a ver? Era por causa disto que eu não queria vir. Era por causa disto. Pá, já sabia, já estava deprimido, todo desfeito outra vez. É a nossa vida, é levar não. Até que me ligaram a dizer, ficaste na TVI e ficaste na SIC. Qual é que vais fazer? E eu, Mar Salgado, vamos embora. E foi com o Mar Salgado que ganhaste o prémio? Foi com o Mar Salgado que ganhou o prémio. E foi com o Mar Salgado que, a partir daí, tem-me corrido bem. Não tens parado, de facto, desde aí. O prémio ajudou, porque deu-te um vestígio fixo. Eu acho que sim, eu acho que sim. Sim, deu-me reconhecimento. Foi o público que votou, o prémio em relação ao prémio do público. A personagem teve muita aceitação do público. A novela foi muito vista. A novela do Mar Salgado estava... Eu gostei particularmente de fazer. Ganha o prémio internacional. Essas não concordo. Não sei, não sei, não sei. Não tenho certeza. Mas era filmado em Setúbal. O meu papel era giro. Era, de facto, carismático. Exatamente. Eu gostei bastante. Olha, temos perguntas dos nossos patronos. E temos também, daqui a pouco, coisas para revelar. Nomeadamente, os vencedores dos vários. Passa temos que lançámos durante esta semana. Estamos a comemorar os 5 anos de existência do Maluco Beleza. É 5 anos! Quanto é que nós temos no Instagram? Essas palmas são minhas. Malta. É pá, isto tem que chegar aos 60 mil. Estão fracos, estamos fracos. Vão a Maluco Beleza Podcast. É assim que nos chamamos na... É, não é? No Instagram. E sigam-nos, malta. Não custa nada seguir o Instagram. Não faltam 600. É pá, é só 600. Isto são os subscritores do canal. Então, o que é que aconteceu? Estragaste a internet, Catarina? Caímos? Não, não, não. A Catarina ia mostrar uma pergunta dos nossos patronos e eu não sei qual é que é. Eu não sei quais são as perguntas. Vou ser mesmo surpreendido. Não, não, não. A Catarina é que escolhe. Eu não tenho nada a esconder. Não sou a esconder. É assim, eu vou ler a pergunta e depois abro outro braço. Então, é lá. Temos de estar muito atentos à pergunta. Então, a pergunta é da Mariana Crónica e ela diz, olá, é a primeira vez que participo. Gostava apenas de dizer que gosto muito do trabalho dos dois. Tenho a certeza que o Nicolau Brainer virá à baila na conversa. Senão, gostaria que falassem um bocadinho da relação que tinham. Outra coisa. Como foi ser Teutónio na escola? Queres ir por aí já? Depois falamos do Nicolau. Mas já, posso só falar de Teutónio. Teutónio... Era na boa, porque... Muita gente me chama Teutónio. Sempre fui Teutónio. Pior nome de sempre. Ou é o melhor nome de sempre. Ou é o pior nome de sempre. Pá, sabes que a mim não me faz com você. Eu gosto bastante. Eu gosto particularmente. Porque é um nome diferente. Se fosse só Tiago Pereira, pá, podia ser... Não, Tiago Pereira é tipo um bancário. É um bancário. Há muitos Pereiras. Então, o Teutónio Pereira é diferente. E quando me chamam só Teutónio, ok, sou Tiago Teutónio, Tiago Teutónio Pereira. É um nome diferente. Há alguma razão? Foi um avô teu? Há sempre uma razão para ser Teutónio. Teutónio Pereira é um apelido. E o Teutónio Pereira... Ah, tu és aquele apelido. É claro. É Tiago Teutónio Pereira e supostamente o Teutónio Pereira é com T.H. e T.U.I.F.N. Sabes, Teutónio Pereira. Fá! É tipo Castelo Branco. Ok. Percebes? Ok. Então é Tiago Teutónio Pereira. Supostamente diz-se junto. Ok. Portanto, não há Teutónio Sem Pereira? É Beto. Não há Teutónio Sem Pereira. Não há Teutónio Sem Pereira. Por acaso pensava que era nome próprio. Não, não, não. É Tiago Teutónio Pereira. Ok. É o apelido. Tens algo a seguir o Tiago? Não. Ah, ok. Não há um Tiago Miguel. Não há um Tiago Miguel. Tiago Maria era bom. Isso era mesmo top of the top. Oh, Tiago Maria Teutónio Pereira! Não, não tenho nada disso. Não tenho nada disso. Isso é que era. Não tenho nada disso. Então tiveste o privilégio de trabalhar com o Nicolau? Sim. E foi o meu padrasto durante 12 anos, não é? Sim. Vivi com ele bastante da minha adolescência. Então fui casado com a minha mãe e pronto, era o meu padrasto. É uma relação normal de padrasto e enteado. Mas sim, andávamos-nos muito bem, andávamos mesmo muito bem. Uma das pessoas mais especiais que já passou na minha vida. E especiais para o país. E especiais para o país, claro. Porque muitas vezes as coisas não se encontram. As pessoas são muito especiais e muito queridas pelo grande público, mas depois a pessoa é uma... Não, mas ainda era mais especial do que o público. Mas pronto, era uma relação... Nós em casa, por muito estranho que pareça, não falávamos muito de trabalho. Ele gostava muito de distinguir a nossa relação profissional da pessoal. Nós chegámos a trabalhar juntos numa série, mas nunca tivemos aquilo de Cunhas ou de outra... Aliás, nem nunca fomos associados a isso porque ele trabalhava na TVI, eu sempre trabalhei na SIC. Mas seria tramado se por acaso... Por algum acaso, não é? Se por algum acaso vocês trabalhassem muito juntos, a malta ia dizer... Sim, sim, sim. Ele só está a fazer isto, olha. Claro, só está a fazer isto. Está aqui com... Mas eu acho que agora continuo a provar o meu valor e mesmo se por algum motivo tivesse entrado com Cunhas ou assim, que às vezes acontece. Sim. Sabes que às vezes as Cunhas... Por acaso, vamos abrir aqui o jogo, aqui há a malta. A cena da Cunha... A malta, a Cunha, há várias formas de... Ah, porque agora na conversa antes estávamos a falar de Cunhas... Sim, porque às vezes as Cunhas... Podemos considerar uma Cunha se eu... Imagina que eu sou realizador e sou convidado para realizar uma coisa qualquer. E eu vou chamar, naturalmente, as pessoas que me são mais próximas. As pessoas que gostam de trabalhar. Isso é Cunha? Pois, não sei. A nossa conversa antes, temos que explicar que a nossa conversa antes era exatamente isso. Era dizer que nós agora escolhemos bastante os projetos com base nas pessoas com quem queremos trabalhar e se queremos trabalhar com o Reisador X. E estavas a perguntar, e bem, tipo, se isso é uma Cunha. Eu, como ator, quero trabalhar com o Reisador X. Se é uma Cunha isso, ele chamar-me porque somos amigos. Pá, não sei se é uma Cunha. Acho que não é Cunha. Acho que é um privilégio. É um privilégio. É um privilégio. Muitas vezes o que acontece é, se eu já te conheço muito bem, se eu sei que trabalhar contigo me facilita o meu trabalho... E que vai correr bem, que é uma pessoa que cumpre, não chega atrasado. Pá, é uma Cunha, que é bem, não é uma Cunha, mas é o que é. É o que é. Agora, não poderá ser assim... Se a pessoa não trabalhar bem, o Reisador não vai querer trabalhar bem. Também é verdade. Exatamente. Eu tenho estes casos. Exatamente. Eu tenho amigos que não gostam de trabalhar porque sei que eles não cumprem. Apesar de serem teus amigos. Exatamente. E muitas vezes tens de trabalhar com a pessoa que não gostas. Mas eu acho que se chamares estes teus amigos, ok, já é uma Cunha. Pois é. É pá, tem que chamar porque é meu amigo, mas ele não trabalha bem, eu sei, mas é meu amigo, ok. Aí sim, aí é uma Cunha. Ok, aí é uma Cunha. Aí claramente é uma Cunha. Aí claramente é uma Cunha. Ou em... Pois, mas é delicado isto às vezes... Pois é, mas é delicado. Há-te sempre alguém a pensar. E que até pode ter mais talento, ou pensar que tem mais talento do que tu, e cumpriria melhor o teu papel, mas se... Ah, eu só não fui escolhido porque o Tiago é amigo do... Estás a ver? Sim, pode sempre acontecer isso, pode sempre acontecer isso. Mas é legítimo, é legítimo. Ele pensar isso e uma pessoa trabalhar porque é amigo de não sei de quem, ou porque querem trabalhar com amigos, porque tu vais querer trabalhar entre amigos. Eu escolhi o Marco porque ele é meu amigo. Claro que sim. Não é porque ele tem talento. É uma Cunha. É uma Cunha. Ele pode ter que provar. É uma Cunha. Ele está todos os dias a provar. O Marco está sempre aqui. Está sempre a provar. Mas eu acho que mais cedo ou mais tarde, mesmo se tiveres uma Cunha ou assim, mais cedo ou mais tarde vais ter que mostrar o teu valor. Sem dúvida. Ok? Vai haver uma altura em que vais ter que... Não dura para sempre. Justificar a tua presença. E pronto. E aí... Às vezes a Cunha pode ser determinante para a oportunidade. Para abrir uma porta, não é? Para a oportunidade. Que é o mais difícil no nosso meio, muitas vezes. Sim, mas mesmo isso não tive. Porque eu tive seis anos a dar ali, a dizer, meu Deus, o que eu estou a fazer? E agora, olha, vai esta provocação, esta é aquela lixada. Porque, olha, és Beto, Teutónio, estás a ver, Nindalinha... Nindalinha, pai, já sabia o que eu ia dizer isso. Mas é aquela... Sim, mas é aquela ideia, entende? Sim, mas é aquela... Entendes o que eu te estou a dizer? Mas é aquela... Mas ias ali para Carcavelos, calhar... Não, para a Praia Grande. Para a Praia Grande. Claro que sim. Entendes o que eu te estou a dizer? Sim. E há logo aquela ideia, ah, este gajo é cheio da Cunha. Aqui lhe estamos a falar, é cheio da Cunha, conhece a malta importante. E no teu caso, mesmo, tu tiveste 6 anos, tu próprio agora referiste a tua história, não foi um caminho fácil... Nada, nada, nada. E sempre foi isso, sempre tive participaçõezinhas e papéis pequeninos e sabes quando dizem que tens de começar por baixo, e eu estava sempre a ouvir isso em casa, o Nico estava-me sempre a dizer, uma das coisas que ele dizia é, tens de começar assim, e eu chegava à casa frustrado, daquelas coisas que nem te dizem bom dia, sabes? Sim. Quando passam por ti nem dizem bom dia. Nem sabe o teu nome. Nem sabe o meu nome, ninguém fala comigo, estou aqui, pá. Se fosse eu ou não ser, ou não estar aqui ninguém, era indiferente, pá, chegava a estrada e estava-me sempre a dizer, tens de começar por baixo, tens de começar por baixo, é bom, é assim que eles te veem, depois tens de ir a Sítio X, tens de mostrar, tens de mostrar o trabalho e não há papéis pequenos, há pequenos atores. Levei esses briefings todos, os briefings todos eu levei. E a verdade é que já me é muito menos difícil ouvir um não, estás a perceber? Já não tenho aquele medo. Eu tenho colegas meus que foram protagonistas, tipo, duas e três novelas seguidas, de repente não foram numa outra. Isso é o perigo do protagonismo, não é? Desceram por ali abaixo. Já não trabalham, já não... Porque não sabem reagir à ausência de... Estás a perceber? E a mim, como foi muito gradual, eu acho que isso foi das melhores coisas que me aconteceu, porque, pá, estou muito mais preparado para ou não, estou muito mais preparado para... Agora há um período sem trabalho, eu já sei que é assim. Sim. Já sei. Já lá estiveste. Já tive, já sei o que é que é. Junto, tenho sempre dinheiro junto, não faço gastos estúpidos, não sou consumista, tenho os meus gastos, gosto de comprar uma pracha de surf, que são coisas que me dão prazer, não tenho um carrão, não tenho grandes luxos, percebes? Porque sei que daqui a um tempo posso ser eu sem trabalho, como estão milhares de atores meus colegas, e tenho isso sempre presente, que isto é tudo efêmero, que agora estás a fazer uma novela e daqui a um ano ou daqui a um mês podes não estar a fazer, e dou muito, 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 que foi sempre que me ensinaram em casa, que dou muito valor a estar a trabalhar, dou muito valor a criar bom ambiente em estúdio. Gratidão, não é? Aquela gratidão. Eu sou muito agradecido, todos os dias entro em estúdio e digo, fogo, ainda bem que estou a trabalhar, eu gosto mesmo de estar aqui, gosto de fazer isto, gosto de ter bom ambiente, gosto de estar rodeado de boas pessoas, e dou valor ao que faço, e dou valor a ter trabalho, percebes? E parece que me estou a bater todo, mas é mesmo, a principal lição que tirei de viver com o Nico, é de ser uma boa pessoa e de cumprir, tanto profissionalmente como pessoalmente, basicamente é ser íntegro e dar valor a ter trabalho e à profissão. Meu, eu, para já te lavas lá com umas palmas, os cafémos lá. Agora, não, 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 percebes? Mas é verdade. Porque isso é que é nobreza, o teu nome é um nome nobre, o teu Tónio Pereira, mas isso é que é uma atitude nobre, a tua nobreza vem daí, no caráter, o nome é uma coisa que... Assinaram em casa, percebes? E muita gente diz esta coisa do Beto, pá, não sei, eu acho que o Beto é relativo. Pá, há amigos meus que são muito Betos, e há pessoas que eu conheço, Betos, que são mesmo um bocadinho de fogo, pá, que grande é Beto. Eu acho que sou uma pessoa normal, mas com uma boa educação, tive uma boa educação em casa, levei os bons partestados, levei-me, a minha mãe batia-me bastante, bastante. E os pés 100% no... Sim, se eu chego a casa um bocadinho mais empinado, ou, pá, um bocadinho, sabes? A minha mãe mete-me logo no lugar, e outra coisa, tenho um grupo de amigos, tipo, que não têm... É que eu acho muito importante também, a ter amigos que não têm nada a ver com isto, porque, pá, estão-se nas tintas, se eu faço o filme X, o filme X... Já te conhecem, já te conhecem. Se eu apareço na televisão, se eu por acaso digo, olha, vou fazer mais... O que é, está a ver, pá, é indiferente. E se eu chego um bocadinho mais com a mania, também sou posto logo no lugar, está a ver você? Dá para dar algum partestado. Não, não, é partestado. Eu sou o gozado no grupo do WhatsApp, três dias seguidos. Então, acho que essas coisas me dão normalidade, percebes? Certo, certo. Tenho muita normalidade à minha volta, acho que sou uma pessoa muito normal, portanto, acho que isso faz... não sei, de ser uma pessoa normal. Mero, estás mais do que explicado, meu, mais do que explicado, mas é curioso que tu tens essa noção que pode haver um preconceito em relação a ti. Claro que sim, claro que sim. Isso é só sinal de maturidade e até de humildade, perceberes que... E há, eu sei que pareço isto, não é? Mas depois, é giro que muita gente depois me conhece e diz, é pá, não tem nada a ver. Claro, mas isso é a maior vitória, não é? Isso é a maior vitória que tu podes ter sobre as pessoas, porque tu vendes um preconceito. É um preconceito, percebes? É pá, mas sim, mas acho que não há tanto assim à minha volta, acho que as pessoas já perceberam que eu sou um gajo fixe. Como eu, também já tive tantos preconceitos à minha volta, pelas coisas que fiz e entretanto, olha, as pessoas vão... afinal até é um gajo fixe, porque eu já fiz programas hardcore, não é? Sim, mesmo. Só que eu já fiz programas um bocadinho mais a rasgar. Faz um gajo muito fixe. Pronto, mas há uma malta que pensa que eu sou uma besta. E eu sou um bocadinho, se é preciso eu também sou. Então, eu estou a olhar para o monitor... A Catarina que o diga. Hã? A Catarina que o diga. É uma besta, é uma... Estou a olhar para o monitor e quero mais uma pergunta, Catarina. Ou vamos a um momento maluco beleza... Tu escolhas? Não, escolhes tu também. Olha, acho que foi irmos a um momento maluco beleza. Então, bora lá. Nós pedimos aos nossos patronos... Explica, Catarina. Então, pedimos aos patronos para escolherem os melhores momentos destes 5 anos. E agora vamos ver o momento... Este foi muito pedido. É um clássico. Ainda temos a musica a bombar. Foi a Carla que pediu. O nosso genérico bem lindo. Pois é, vocês sabem que eu, entretanto, fui de férias... É a primeira vez que estás a fazer isto, não é, Catarina? É, ura. Não, porque eu fiz na segunda feira... Se quiseres eu vou para aí, eu nunca fiz isto, mas vou para aí. Olha, ele armar-se-lhe a braquinha a fazer melhor que eu. E a fazer pior, ia cortar a emissão. A Carla diz que foi dos momentos que mais se riu. Por isso, vamos ver. Então, o que é que aconteceu no Malupeleza? O que é que foi, a culpa é tua. O que é isto? Epá, não. Isto é um clássico dos clássicos. Isto é um clássico dos clássicos. Epá, eu já estava a chorar a rir. Jogo sério? Quando nós temos jogo sério? Não, não. Vamos lá. E vai sair aqui as... Gargarejo de caralho. Epá. O que é que ele vai dizer? Este espaço. O que é que ele vai dizer? Picha de... Picha de quê? Picha de burro coxo. Eu estou a olhar para isto e já me estou a rir também. Isto é um momento mais clássico, dos momentos mais clássicos do Malupeleza. Estavas a chorar mesmo? Epá, estava, pá. Porque é impossível, percebe? É muito difícil. Um gajo... Eu já estou a chorar aqui, estou a estar a ver isto. Já estou a chorar a rir? Ai, o caralho. Vai sair a famosa... A famosa frase? Então? Eu gostava. Langonha. Ninguém diz isto, pá. Pronto, estavam, se quiserem ver, depois... Vão lá, vão lá depois. Promo a sério, Salvador Martinha. Grande Salvador Martinha. Isto já foi há... Isto foi em 2016. É verdade, foi há 4 anos. Muito bem. Temos mensagens também de malta que já passou aqui pelo Malupeleza. Já lá vamos. Daqui a pouco vamos a um momento Sport TV. Mas para já vamos a mais uma pergunta que te é dirigida, bom Tiago. Júlia Trofiliva. Eu acho que é assim que se diz. Curiosamente, estive a falar com a Júlia. Júlia mandou-me uma mensagem hoje. A Júlia... É uma história curiosa. A Júlia é russa. E ela sabe falar português. É apaixonada pela cultura portuguesa. E ela começou a ouvir muito o Malupeleza. Foi o primeiro podcast. Ela hoje mandou uma mensagem a dar os parabéns ao Malupeleza. Foi o primeiro podcast que ela começou a ouvir em português. E ela fala muito bem português. E, pelos vistos, também escreve. Porque escreveu. Tudo melhor para si e para a equipa do Malupeleza. Mesmo à russa, não é? Espero que esteja tudo bem com todos vocês. Agora para o Tiago. Admiro muito o seu talento e tenho aqui uma perguntinha. Já que participaste no filme Linhas de Sangue... Ah, ela ainda por cima gosta imenso de cinema. Ela é mesmo apaixonada pela cultura portuguesa. Li, literatura, cinema... Daí, se calhar esta pergunta. Já que participaste no filme Linhas de Sangue, o que tu próprio achaste dele? Muito obrigado, Júlia. E um beijinho muito grande para a Rússia. Eu sei que ela quer voltar aqui a Portugal e quer trabalhar e viver cá. Um beijinho para... Eu não sei se ela está em Moscouvo, mas é para a Rússia. Então... Um beijinho para a Júlia. Fala-me das Linhas de Sangue. Então, eu gostei, eu adorei fazer o Linhas de Sangue, porque era um projeto de amigos, da Manoel Preza e do Sérgio Graciano, que são dois realizadores, que eu admiro muito o trabalho deles, e convidaram-me, e eu claro que sim, decidi embarcar nesta aventura. Aquilo foi um projeto insólito, foi um projeto sem dinheiro, foi feito, foi um bocado feito à maluca, e eu adoro essas coisas, e como é óbvio que decidi embarcar. Eu gosto do filme. É arriscadíssimo. É um filme muito arriscado, exatamente, e acho que resulta muito melhor em série, que agora saiu uma série. Ah, já saiu a série? Não saiu. Não? É que eu não vi o filme. Não viste? Não vi. Eu sou, por já sou o único ator que não participou na Linhas de Sangue. Pois é isso. O que eu acho é que a história está muito, muito, muito completa, e muito complexa, e resulta melhor em série, porque é muita gente a entrar, são muitos atores, e decidimos, eles decidiram logo por tudo no primeiro filme, tipo, vamos, e ficou, se calhar ficou um bocado confuso para algumas pessoas. Mas eu gosto de ver o filme também, portanto, mas acho que podia ter sido feito dois filmes, havia história para isso. Isto a nível de fotografia e cenografia está épico. Está épico, está épico. Não correu muito bem em termos de... Porque não correu bem em termos de matérias, mas a minha opinião foi isso. Pecou por isso. Os figurinos, isto está. Por estar overload, um excesso de informação, porque quisemos, 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 somos uma equipa. Toda a gente, sim. Quisemos dar muito no primeiro filme, estás a perceber? E podia ter sido... Que havia a ideia de fazer um segundo. Exatamente, mas este podia ter sido facilmente separado em dois filmes, havia material para isso, temos muitos minutos filmados. Teve que se cortar bastantes coisas, portanto, dava na boa para fazer dois e por isso é que resulta melhor em série. É a Catarina Furtado ali. Sim, sim. Entrou toda a gente, entram neste filme. Toda a gente, menos o Rui Unas. O Rui Unas é a única pessoa, mas por acaso o Sérgio disse-me que estava a pensar em mim para um segundo. Eu e o Sérgio. E a boa é da gente também. Aliás, ninguém ia entrar no segundo. Agora era só o Rui Unas e mais três. Não, não, não. Mas essa é a minha opinião. Acho que se vê bem. Acho que devia haver muito mais filmes destes. Mais filmes arrojados. Divertido. E diferentes. Divertencioso. Exato. E sem apoio, que foi incrível, está com uma qualidade épica. Sim, sim. Portanto, eu gostei, adorei fazer. E que haja, o problema é que já se fazem tão poucos filmes em Portugal. Sim. E cada vez mais, e agora, a produção está toda parada, pouco a pouco vamos retomando, não é? E este está com pinta. Este filme está com muita pinta. Está diferente, está completamente bem. E agora de Rui Melo, porque está muito diferenciado, é uma onda muito tarantino, não é? Claramente inspirado no universo tarantinesco. Não sei se é assim que se diz. Há muita macacada no filme. Há muita macacada. Mas eu gosto. Claro. É uma trip, não é? Isto é uma trip. Estou aqui com a Marina Mota, com a Bruna Quintas. É incrível. Rodeado de talento. Alguém viu? Marco, viste o filme? Não. Eu queria ir ver, mas não consegui, não consegui apanhar. Mas tenho muita curiosidade. Como é que nós podemos ver agora? Deve estar na net. Deve estar na net. Eu tenho DVD. Há sempre formas de ver. Há sempre formas. Não, mas não vais pelo pirata e eu empresto DVD. Sim, pronto. E se vai sair a série, é ótimo. É também uma outra forma de ver este produto. Ok. Olha, tu curtes, és daqueles também molequinhos pelo futebol ou em pessoa minha? Eu acho que é TV, não? Não, não, não. Já me viste? Pá, mas sou de Sporting. Como é que posso ser maluco por futebol? Já perdi a chave. Pronto, cá. Não, estou a brincar, estou a brincar. Não, mas eu já fui a apanhar bolas no Sporting. Já foste a apanhar as bolas? Fui a apanhar bolas no Sporting quando era puto. Fui a apanhar outro ativo nesse tempo. Recebe-se dinheiro? Imagina, nós recebíamos 5€ por jogo, mas nós juntávamos tudo para dar a uma instituição, no fim. Ok. Mas repara, o apanhar bolas, corte bué, corte bué, em puto, estás ali, no intervalo vais fazer remates para a baliza, estás a dar toques e estás ali a ver os teus jogadores, os teus jogadores, os teus jogadores, os teus jogadores, as melhores posições. Os polícias não podem ver, estão virados. Os polícias e os... Como é que se chama os... Os seguranças, os seguranças. Têm que estar virados para o público. Sim, sim, sim. Tu estás... Pai, depois no fim do jogo pedes as camisolas. Eu tenho a camisola de Vukcevic. Pá, tenho a melhor camisola de sempre. Conta-me. Foi um primo meu mais novo que também era a apanhar bolas comigo, mas ele é que pediu. O Rui Batista, que é o terceiro guarda-reiro do Sporting, já foi, acho que é Rui Batista até. Pá, tenho a camisola dele, mas ele nunca jogou. Só que foi apanhado com doping, acho que foi um do jogo. Um jogo foi... É uma camisola que nunca foi usada. Estava no banco, foi chamado para o doping e acho que acusou uma cena assim e eu tenho a camisola do jogo. Tenho essa camisola. Uma camisola que nunca... Oficial, oficial, de um guarda-redes que é preto, ainda por cima, não existe aquela camisola, nunca tinha visto. Boa é da louca. Maravilhoso. Boa é da louca. Ok, então o Sporting V é a nossa patrocinadora. A Liga já começou. Grandes jogos, grandes derrotas. Ninguém estava à espera que o Porto perdesse. O Benfica já podia estar à frente. Entretanto, já uns gajos levaram-me com umas pedras. Eu não sigo muito o futebol, mas há coisas que já sei que aconteceram. E temos aqui... Eu também não sei o que é que vai acontecer aqui. Vamos fazer aqui um play. Isto é um icebreaker. Vamos ver o que é que vai acontecer. Ele vai... Ok. Vai acontecer qualquer coisa a seguir. O que é que achas que vai acontecer? Pá, acho que vai acertar com a bola no que ele está ali a ver, não? Ok. Tu achas que vai acertar... Eu acho que vai falhar... Eu acho que vai mandar uma boa jarda e vai... Vai falhar para que lado, Unas? Vai falhar... Vai falhar para cima. Calma, vai... Então, calma. Já disseste que vai falhar... Eu acho que ele vai tropeçar... E vai mandar uma cabeçada. Vai tropeçar e vai mandar uma cabeçada. Não vai fazer ricochete a bola? Não vai fazer ricochete a bola? Não sabemos, não sabemos. Já vamos. Já lá vamos ver o que é que vai acontecer. Para já vamos falar da Sport TV. Iiii, ganda teaser. Nós somos bons disto, não somos? Então, Catarina, explica-me. Já começou o campeonato, não é? Quem é que ia explicar? Exatamente. Já começou. E tu aí, nessa imagem lindíssima que tens ao teu lado, estás a informar que dia 17 e 20 de junho regressam, respectivamente, a Premier League e a Liga Italiana, exclusivo na Sport TV. Foi uma paragem forçada, mas regressaram em grande com o futebol. Por isso, malta... Menos 80 cêntimos por dia? Já, pois é. Parece que não, mas é espetacular. É que agora é a única forma de ver de futebol. É que já é uma outra opção. Já não dá para ir lá, não é? Têm lá os joguinhos todos. O regresso de melhor futebol é na Sport TV, já sabem disso. Por isso, podem aderir. Aliás, podem aderir ou então podem participar nos nossos maravilhosos. Ah, pois é. Vamos oferecer três mensalidades. É verdade. Hoje vamos anunciar o vencedor da quarta-feira. Os três vencedores, aliás. Esquerda vou participar também. Não tem a Sport TV? Não. Nada, estás a ver. Viste ter participado. Agora ganhei... Quer dizer, não podias ganhar. Está aqui o post mais recente. Já publiquei agora mesmo. Porque o post que eu coloquei hoje é dos próximos três vencedores que vão ser anunciados na próxima semana. Ah, então podem participar aqui neste. Eu ainda posso participar. Ainda podes participar. Tens de seguir o Malupeleza Podcast. Já estamos com quantos? Sim, sim. Temos, já não temos muitos. Não temos muitos. Tem que seguir a Sport TV e tem que identificar três amigos e tem que ser patrono de Malupeleza. Isso é uma condição sine qua non. Ah, mas para ser patrono basta um dólar por mês. Um dólar por mês. São tipo 90 cêntimos. Exato. Menos de 15 cêntimos. Ok. E são três meses à pala de Sport TV, que é basicamente o tempo que vai durar estes joguinhos. Daqui a pouco vamos revelar então os vencedores. Ou já revelamos já? Como é que és a fazer? Ou não é a sua que escolhes? Diga já. Então diz já. De quem é que vai ser? Eu já fiz o sorteio. Então vá lá. Quem são os vencedores? Os nomes são sempre muito difíceis de dizer. Então. Pedro Carvalho. Este é fácil. Pedro Carvalho, 77. Ok. Marcelo, 21, Ferreira. Ok. E Carlos, M, G, M, 797. Eu vou enviar mensagem. Marcelo, 21, parece uma coisa meio sexual. Marcelo, 21. Adivinha do nível 21. 7, 9, sim. 7, 9, 7. Era para o enganar. Porque ele agora ia mandar mensagem a dizer, foi, quase que era eu por um número. Eu vou-lhes enviar mensagem a estes lindos, estes meninos maravilhosos, para saber se eles seguiram a Sport TV. Seguiram. 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 Foi um sorteio. Se são patrones. Depois eu vou-lhes pedir o e-mail para ir confirmar ao Patreon. E agora, se um deles não for o Patrono, já está a fazer a doação. Pois é, já está a tomar-se o Patrono rapidamente. Vamos ver as imagens que ficaram em suspense. O que é que acontece depois de o jovem se dirigir à bola e tentar marcar o penalti? Então? Então? Ai, o que é isto? Muito! Espera aí, isto não é humanamente possível? É, é. A bola vai para onde? É, não! Ai, como que era? Eu não sei como é que isto é. Não, é que nem de propósito ele conseguia fazer aquilo. O que é que é isto? Ela quis fazer um efeito. É, é que isto. Não, era um efeito, claramente, mas está desfeito. É, está desfeito. Era um efeito, mas está desfeito. Foi desfeito. Com o caralho. É que, repara, eu jogo mal à bola, mas eu nem quisesse conseguir fazer isto. Ok. Este gajo foi gozado durante, no mínimo, um ano. Este gajo não durava um segundo no meu grupo de amigos, por exemplo. Ia para casa a chorar. Ia para casa a chorar e estava em posição futsal até agora, a chorar. Muito bem. Pronto, muito obrigado. É isto. Vamos prosseguir com mais perguntinhas aos nossos patronos. Se quiserem também fazer perguntas através do chat do YouTube, podem fazê-lo. Há aí um cifrãozinho, é um super chat. E agora a Dona Badalhoca pergunta. Eu rimo sempre, digo, Dona Badalhoca. É como se fosse a primeira vez que digo Dona Badalhoca. Tiago, porque é uma dona, mas Badalhoca. É aqui uma mistura, não é? Há respeito, mas ao mesmo tempo Badalhoca. Oh, Dona Badalhoca, como está? Tiago, imagina que uma pandemia te obriga a ficar fechada em casa durante um ano. Não, isso não acontece. Alguma vez. Não podes sair à rua nem para apanhar ar. Descreve-nos o teu primeiro dia de regresso à liberdade sem nenhuma limitação. Beijos, Badalhocos. É quase que nos aconteceu isso. Sim, quase que nos aconteceu. Mas sim, mas nem saí para apanhar ar. Eu não tinha cão e, ao instante, já estava a passear as fregonas. Não, mas nunca gostei tanto de ir ao supermercado. Já, estou aqui. É agora. Não, mas claramente que ia fazer surf. A sério, meu? Claro. Mas não podias. Não, não, não. Aqui? Ah, aqui, aqui. Estou a responder a pergunta. Ah, por causa de me perguntar se tu fizeste surf. Não, não, não. Não podias, não havia forma. A menos que fosses uma praia assim mais recóndita. Não, porque eu fiz a quarentena, eu tive 40 e tal dias em casa, 42 e depois amei, mudei-me para Porto Covo, para casa de um amigo meu e aí já estava no campo, já era campo, já estive melhor, já não estive fechado, porque nos primeiros tempos fiquei mesmo no meu apartamento. Ok. E aí é desesperante, porque uma coisa é estar num apartamento pequenino, pequenino, quer dizer, não sei se tu... É pequenino, é pequenino. Sim, só ir ao supermercado era o melhor momento. Era o momento do alto dia. Era o melhor momento. E treinei bastante em casa, mas depois aí já estive melhor, já dava uma corridinha, aquela dos corridinhos, porque estava no meio do nada e fiquei mais um mês lá, um mês e tal, dava as minhas corridinhas e depois já estando já se pôde fazer surf, que foi épico. Então, isso foi a melhor coisa que me aconteceu. É para que não fazia sentido nenhum. Eu percebo que a ideia também é limitar o acesso. Claro que sim. Ah, mas ninguém apanha com a vida a fazer surf. Achamos? Eu também acho que não, não é? E é muito menos provável apanhar a fazer surf do que ir apanhar a correr ou estar num jardim ou estar a fazer muitas coisas que eram permitidas e surf quer entrar dentro de água, sair e ir para casa, mas foi isso que a Federação, a Associação Nacional de Surfistas e a Federação explicaram e fizeram um movimento em que foi bem aceito e que depois conseguimos a autorização para fazer surf. Aí eles fizeram pressão? Sim, sim, sim. Houve, foi toda uma iniciativa da Associação Nacional de Surfistas e da Federação Portuguesa de Surf, nesse sentido. Chegaste a fazer competição de surf? Sim. Em miúdo. Coisa mesmo a sério, portanto. Sim, sim, sim. Eu faço surf desde muito miúdo e pronto, e fiz campeonato sem. Ok, ok, chegou a esse nível, ok. Sim, 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 sim. Ainda agora faço por brincadeira, entro no Caminato Nacional, todos os anos entro numa etapa. E consegues fazer ali uns brilharetes? Não, não, não. Há uma questão também de sorte no surf, não é? Porque essa é da onda. Sim, tem a ver com as ondas que tu apanhas. Ainda não fiz nenhum brilharete, mas é de fazer. Este ano, este ano faz. Também é da Tim Xixi no fato. Claro. Quem é que não é? Quem é que não é? É que o Marco faz muita confusão. Não, eu sou claramente, eu sou surfista, eu era o mijão-mor. Então no inverno, eu faz xixi três e quatro vezes para aquecer. Repara, eu era capaz de fazer xixi antes de entrar na água, notava-se mesmo. O que é que ele estava a fazer? Está a aquecer? Mas quando tu vês assim na areia a aquecer, assim, a fazer assim à perna, a sacudir a perna, é porque já fez. É porque já fez. Mais bonita de água mesmo. Claro, claro, claro. Mas sim, mas claro que sim. Surf, portanto, a tua cena era, a primeira coisa era direitinho para a água fazer surf. Sim, 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 claramente. E és daqueles malucos que vai de propósito a um sítio qualquer no globo, no mundo, porque sabes que é aquela onda e vais lá passar. Sim, há dois anos fiz a viagem da minha vida, que estava para fazer desde puto que foi com os meus amigos, tipo, somos um grupo de 15. Fomos 13. Foram 15 gajos. Fomos para um barco nas Mentawai, que é na Indonésia, sabes o vale e isso tudo. É uma surf trip? Como é que se usa? É uma surf trip, mas é para um barco em que fiquei 15 dias sem rede de telemóvel, sem dizer nada. Só acordava, surfava, ia comer, surfava, ia ao barco dormir meia hora, surfava, depois ao fim da tarde, pá, não havia nada para fazer, surfava, ia pescar. Já tinhas os pés em forma de prancha. Esquece. Não, passava o dia literalmente dentro de água, não há mais nada para fazer a não ser comer, dormir e surfar. Vais pescar, estás ali a andar, mas não há nada para ir, as ilhas são desertas, estás num barco. Onde é que foste tu mesmo? É em Mentawai, que é na Indonésia. Procura, procura, Catarina, que quer ver onde é que este motherfucker teve. Aí é incrível. Faça ideia. Mas pronto, estás num barco com a tripulação, pronto, é assim no meio do nada, percebes? E tens os barcos aqui parados e surfas estas ondas incríveis. Bem, estes sítios agora que são, isto deve ser, lá já é barato, não é? A viagem é um bocado cara, digo eu, ou não? Sim, 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 mas está tudo incluído, percebes? Ah, ok. Tens a estadia e tens lá, tens a comida, é o que eu tinha que dizer, a tripulação são nove indonecas com um guia, que era espanhol, que era o Manu, que é incrível, que é um gajo muito porreiro, que apanha de satélite de tipo de 4 em 4 dias só para ir vendo as previsões, para ver se não há... Sim, uma tempestade, uma tempestade, mas... Exatamente, se não vem nada. Chuva qualquer. E depois as viagens são feitas durante a noite, imagina, vai estar bom naquela onda. Então estas ilhazinhas que tu vês aqui, acordamos na onda, percebes? Acordas, estás a tomar o pequeno almoço, na onda. E raramente vais à terra, portanto. Não vais, não vais. Fomos só duas vezes, que às vezes... Não fazias praia. Não, 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 estás no barco ou estás dentro de água, porque a praia, fomos uma vez, tipo a uma destas ilhas de prancha, talvez saltámos do barco, que são estes barcos grandes que ficam assim ao pé de terra, saltámos do barco, depois há muito coral para chegar, porque isto é tudo fundo de coral. E é perigoso, não é? É, imagina, um amigo meu, aquilo me gosto sempre, vais sempre ao coral, acabas todo cortado, estou todo cortado, tenho aqui... Tens marcas de... Tenho marcas de guerra. Tem marcas de metawai. Claro que sim, toda a gente tem marcas, e tu tens que pôr logo limão, tens que raspar o limão logo na ferida, para não nascer coral, percebes, porque o coral gosta de... Então, se tu vais ao coral... Pode nascer coral na cor do corpo? Claro, tu bates no coral e tens logo que pôr, tens logo que raspar com limão e não sei o que, para queimar, se está lá algum coral, aquilo coral é vivo, então tens que que queimar para matar. E vai-se alimentar da tua... De sítios úmidos e quentes, então tens que matar, ou seja, tu raspas todo, chegas ao barco, cheio de dores, ainda te vem um gajo fazer a raspar e tu aí passas mal. E depois, pá, tenho um vídeo, agora não sei onde é que está, mas é nós a pescar e está um amigo meu que tinha acabado de cortar o pé, a levar pontos do cozinheiro, que o cozinheiro sabe dar pontos, então estava o cozinheiro com uma agulha a dar anestesia, a dar pontos. É o cozinheiro da cirurgião, não é? O cozinheiro estava a fazer um barbecue, tipo churrasco no barco. É para cozer, só um bocadinho. E tu tens um vídeo que é ele a cozer o pé e nós a pescar um peixão deste também, que era ao jantar, está-te a ver, assim, a pescar e tu vês esta macacada toda a acontecer num barco. Bah, esquece. Maravilhoso. Mas é incrível, é incrível. Mas malta que não sabe surfar não pode ir, não é? Sim, sim, tens de ter algum nível de surf para ir, porque é perigoso, porque estás, era o que eu te ia explicar, tu vais para Sumatra, que já é longe, não tem nada a ver com Bali, imagina, vais para Dubai, depois voas para Sumatra, chega a Sumatra, que são, não sei quantas horas, já estás há um dia e tal a viajar e depois apanhas um barco de 12 horas, em que fazes essa travessia à noite, em que sais da civilização, são 12 horas no mar, em direção a estas ilhas que não têm nada, percebes? Tem um malta que não fala nada, fala os idiomas deles, tipo, às vezes vem ter o barco para te vender coisas, aquelas cenas em madeira e tu dás fatos de banho e dás coisas que eles, dás pranchas partidas, que tu partes muitas pranchas lá e depois há uma onda, que é Macaronis, que tem um resort e nessa onda, aquilo depois os barcos, tipo, há 4 ou 5 barcos sempre ao mesmo tempo nas Mentauai e eles organizam-se entre eles para não fazer muito crowd, para não estar muitas pessoas no mesmo sítio. Então imagina, quando é o teu dia de Macaronis, que é o único sítio que tem um resort, são permitidos 2 barcos ancorados e tu, ao fim da tarde, as pessoas do resort deixam-te apanhar internet. Tens uma hora para ir apanhar internet, pagas. Ou seja, é a melhor hora que é quando a malta do resort vai fazer surf. A malta do barco está há 7 dias no mar sem dizer nada, tu, ok, vou só dizer que está tudo bem, vais à terra e são os gajos do resort a ir surfar sozinhos, percebes? Tipo, é esquema. Muito fixe, mas é giro. Que experiência, mano. Mete aí no Google King Millennium. E agora ia falar disso, que é uma coisa que me fez indonecas do barco, tipo King Millennium 2. O que é que vocês estão a falar? Eu não faço ideia. É o barco, agora eu ouvi-te mostrar o barco. Ah, o barco chama-se King Millennium 2. É este barco, estás a perceber? Ok. Ficámos aqui. Tipo, foi a minha casa durante 15 dias. Estás a perceber? Tipo, tem muitos quadros lá em baixo. Ah, ia dizer, a malta, a tripulação, os indonecas, estão a cozinhar ou estão a abrir qualquer coisa, lixo, mar. E tu não consegues explicar. Primeiro eles não falam inglês. Que aquilo não está correto e estão a prejudicar a terra deles. Estás a perceber? E a malta que vive, eles agora neste momento devem estar a fazer viagens lá, estás a perceber? Eles não, pá, não conseguem explicar. Fez-me mesmo confusão, porque é a malta que vive do mar, vive daquilo. Não percebe as consequências. E são os primeiros a mandar. Pá, ok, que... não sei, não sei o que é que... É uma cena mesmo federal. Mas fez-me impressão, fez-me impressão. Imagino, imagino. Porque estás no meio do nada, sítios incríveis, paisagens incríveis, não vês lixo. A cultura deles é... Apesar de em Bali veres muito, muito lixo, ali não vês lixo porque estás no meio do nada, não é? Estás num barco, mas de repente de vez a malta abre coisas e a mandar a fora. E tu dizes, não. Mas às três não estás a perceber, eles nem sabem o que estás a dizer, não. O que é que é que estás a perceber? Não, porque tu não falas nada, não falas. Tipo, para os gajos me ensinarem a pescar, foi um filme, estavam sempre a dizer The Pishes is Sleeping. Estavam a dizer que os peixes estão a dormir. Por isso é que eu não pescava nada. Porque os gajos, eu vi os gajos a tirar peixe ao meu lado, eu a noite toda de cana, assim com linha, os gajos a tirar peixe. Pá, eu só tirei uma coisinha deste tamanho, mínima. Os gajos sempre a dar-me bala a dizer que os peixes estão a dormir. The Pishes is Sleeping. The Pishes is Sleeping. The Pishes is Back to School. E eu, ah, foi para a escola, ok. Não percebe nada. Tipo, é... Mas é giro. O que foste aqui partilhar, eu não fazia ideia que tinhas... E essa experiência foi há dois anos, portanto. Foi há dois anos. Portanto, está recente ainda na tua memória, com certeza. Tá, 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 tá. E estas ondas, as Mental Eye, é o que tu vias nos filmes de surf que tu vês deste puto. São os prós a surfar estas ondas, estás a perceber? É tipo, é o sonho de qualquer surfista a ir às Mental Eye. Repara, é que não só as ondas, mas com todo o ambiente paradisíaco que vai à volta, não é? É incrível. Está cheio nada, é cordas, é só... Está cheio mínimo de preocupações. É pornográfico isto, quase. Apesar de... Estás sempre com medo... O meu medo de ir para as Mental Eye era se acontece alguma coisa em Portugal, eu não sei. Estás a perceber? Nem é se me acontece alguma coisa, porque aí... Olha... Este gajo aqui de cor de laranja é um dos meus melhores amigos. É o Nicolau. É um do meu grupo de amigos. Ah, porque tu conheces a foto. Sim, sim, sim. E reconheço o estilo dele a surfar. E foi comigo na viagem. Eu não sei se esta aqui é da minha viagem. Eu tenho quase certeza que é ele. Vídeo. Tem vídeo? Põe lá um bocadinho. Eu tenho quase certeza que é ele. Mas este... Mas não deve ter... Não, sequer são vários. São vários, são vários. São vários, são vários. Era aquele. Tinha quase certeza que é ele. São vários. Mas pronto, eu tenho amigos que conheço do surf, mas que hoje em dia são surfistas profissionais, tipo, dos meus melhores amigos, tipo o Nicolau, Von Rupp. Já cá teve. Já cá teve. Ele é do meu grupo de amigos, percebes? Já cá teve. E foi comigo, fui com ele para as Mental Eye. Ele falou justamente desta viagem, não sei se te recordas. Ah, foi aqui que ele... Este é o Nicolau. E contou-me uma história que ia se matar. Que ia Keenan, não é? Não sei se foi... Não sei, mas ele vai às Mental Eye todos os anos. Pronto, e um dos sonhos do Nicolau era levar os amigos com que surfa deste puto às Mental Eye, estás a ver? Certo. E foi ele o contacto do barco que foi em vez de ver o Nicolau. Já conhecia aquela malta toda. Ele está em casa, não é? Está em casa. Não, e surfa estas ondas. É um animal. É um animal surfar isto. Pois, porque ele é das ondas... Ele é das ondas grandes. Sim, sim, sim. Isto para ele é um passeio. Sim. Não sei. Não, e ele tem muita, muita skill neste tipo de ondas que são tubos. Olha isto, é o Nicolau. Veja, uma pessoa já conhece o estilo. Logo o estilo, é muito giro. O gajo a remar, eu percebi logo que era... Mas é giro. E pronto, então fomos todos e foi uma viagem de sonho. Só para tu veres, fomos depois sete dias para Bali, nem tirámos as pranchas. Foi só curtir, foi só becobres, jantar, tipo ver malta. Nós já estávamos assim, pá, bora só civilização, civilização. Ver luzes. Ver qualquer coisa, ver pessoas. Não víamos um... Ficámos 15 dias sem ver uma miúda. Por exemplo, mas uma senhora. E já estava a olhar uns para os outros com outros. Eu tinha namorado na altura, era indiferente, mas é só para tu... A caixa está lá um bocadinho. Apanha lá isso aí, apanha lá. Passa lá a ser aqui na... Passa aí a ser no... Não, mas é... Nunca tinha tido uma experiência dessas. É giro. E também por isso é diferente, não é? E é especial. Olha, vamos a uma declaração, um testemunho, uma mensagem de alguém que já passou no maluco Beleza e... Carlos Areias? Então vamos lá. O que é que o Carlos tem para dizer? Grandonas, grande equipe, grande maluco Beleza, 5 anos, pá, parabéns. Dizer-te que foi um prazer, já sabemos que o prazer é outra coisa, mas foi uma honra. Diverti-me imenso, chupei-me os carameles, diverti-me acima de tudo. Um grande abraço, pá, continue. Mais 5. Mais 5. Ok, obrigado. O Carlos tem muito boa onda, o Carlos é um maluco Beleza, pá, e continua com uma vitalidade e uma juventude. Estão a fazer com ele agora, Nazaré? Yeah, 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 exatamente. E ele... Olha, ele brilhou, ele também está nessa segunda segunda segunda. E já fiz uma série também com ele, para RTP, que era os compadres, com o Nico, com o Fernando Mendes, que foi ele. Sim, sim. Muito divertido, pá. Muito divertido, muito boa onda e é fixe esta malta um bocadinho mais madura, mais velha, manter-se em um ativo e completamente enquadrado. Eles têm todos um espírito mesmo jovem, eu adorava chegar à idade deles assim. A ideia mesmo é essa. Olha, um dos truques é também tomar suplementos. Suplementaçãozinha. Suplementaçãozinha. Exatamente. A suplementação certa para se chegar à idade do Carlos, com aquela vitalidade, pode ser encontrada na Prozis. A Prozis é o nosso parceiro já há muito tempo. Quem gosta do maluco Beleza tem gostado da Prozis e vice-versa também, já agora. E a Prozis tem uma data de opções de suplementos. Quais são os suplementos que agora andas a tomar para o cabelo? Para o cabelo? Não, para o cabelo não é da Prozis. Olha, esta Xtremei é boa. Mas esta proteína é ótima, por acaso é exatamente essa que eu tenho. Eu sei, de certeza. É a melhor daqueles que eles têm. Mas eles, pá, não sei se tu tens noção, mas é muito mais do que suplementos da proteína. Pá, era o que eu tinha a dizer agora. Eu tenho... O que é que tu tens? O projetor. Ah! Eu tenho o projetor. Estás, mas é maluco. É a melhor coisa de sempre. É, pá, é muito, muito fardo. Aquilo é épico. Este projetor. E isto é... Este projetor. Eu tenho que fazer um vídeo este fim de semana com o projetor. Eu vou fazer uma coisa este fim de semana que é fazer cinema ao ar livre. Eu já fiz cinema no quarto. O que é que ela serve? Eu faço todas as noites cinema no quarto. Cinema no quarto. Sim. Estás a olhar para o teto e estás... É, pá, é maravilhoso. Pá, mas eu não fico a olhar para o teto. Eu meto mesmo na parede. Na parede. Mas eu tenho o armário, não dá. Não dá, não dá. Ah, não, eu tenho a parede branca. Pá, é perfeito, meu. Tenho cinema. Estou numa sala de cinema. E veste. Por outro lado, eu estou a olhar para o teto e estou a ver isto. Eu fiquei estúpido foi com a falta de barulho que isto é. Normalmente os projetores têm barulho. E já tem uma coluna incorporada. Ah, mas eu também uso uma coluna. Ah, ok. Mas tu podes ter... Ele manda som. Sim, sim, sim. Não, e a cena melhor é isto de... Ligação direta à Netflix. E há que ir para Android, não é? Exatamente. Eu funciono bem com aquilo. É pá, e também podes pôr uns cartunzinhos, mas por HDMI também tens... Também dá. Também dá. Também tens de pôr lá o USB. É pá, é maravilhoso. Se usarem o cupom nas 10, tem um ganda desconto, 10%. E, atenção, malta, ok, não tenho dinheiro para comprar o projetor. Já, percebo, não é um valor também fácil, não é? Não é assim de repente. Ah, toma lá 300 euros. Quem puder, eu acho que é uma ganda compra. Mas se fizerem qualquer compra usando o cupom nas 10, habilitam-se a ganhar o projetor. É um smartwatch. Portanto, há aqui um sorteio que vai ser feito até dia 14. Tem as calções também que dão imensos cheios. São estes, não é? Não, desculpa. Estes são um jeito. Às mesas. Mas as calções de correr são boas, meu. Pai, eu sou, obviamente que eu sou suspeito, não é? Porque eu já consumo prósas há muito tempo. Esses 500, esses 500, está a ver? Aí tu tens, portanto, coisas da prósas, olha, fixe, olha. Vou usar, vou usar. Muito bem. Usem o cupom nas 10, 10% de desconto e habilitam-se a ganhar o projetor com qualquer compra até dia 14. Podem comprar uns calções, uma mateiga de amendoim, habilitam-se logo ao sorteio. E temos 5 vencedoras. Ah, então o quê? 5 anos. 5 anos. Fala-me disso, fala-me disso. Ah, nós somos muito amigos. Sem biscas. Pois é, eu já tenho aqui os nomes. Ainda estou à espera da balança. Então vamos anunciar, vamos anunciar. Já vou lá, e agora que és o projetor. Ah, é assim, o Marco Pé de Tudo, eu nunca pedi nada. Vamos anunciar vencedores de quê agora? Nós oferecemos. Nós oferecemos. Já estou aqui, então vamos oferecer uma dada para ganhar. Para ganhar, para ganhar, para ganhar. Mas agora já não podes concorrer a esta, já temos vencedores. Mas oferecemos ao longo desta semana, porque celebramos os nossos 5 anos, 5 vales de 100 euros para as pessoas gastarem no site. E os nomes são? Os nomes são? Célia Cris, 77. Ok. Xana Lameirinhas. Xana Lameirinhas, sim. Este Mó Silva, 97. Aham. Daniel Pereira, 89. Ok. Pardal, underscore, Ana. Aham. E João, ponto, pede, ponto, Lima. Tomaram nota? Não? Paciência. Mas nós vamos depois revelar isto no nosso... Eu creio o Daniel que é de 89 como eu. Pá, melhor colher. Melhor colher. Pode ser 89, por outra razão qualquer. Não, não. Não, não. Vamos pensar que é o antes. É de 2 reais. Nós vamos publicar isto depois no nosso Instagram, para anunciar os vencedores, portanto, estes vouchers de 100 euros em compra. Mas tem que ser patrones. Tem que ser patrones. É, malta. Seguir o Maluque Beleza e ser patrones traz muitas vantagens, portanto. Uh, 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 pá. Seste isso com o tom certo. Mesmo? Eu fico com vontade de ser patrones. Obrigada. Sigam-nos no Instagram, porque vira-volta. Vai na volta, vai na volta. Vai na volta, vai na volta. Estregaste-te. Vai na volta. Estreguei-te. Acho que foi a primeira vez que eu disse. Eu nunca disse, vai na volta. Mas olha, temos a Maluco Box também, Unas. Ah, então já vamos revelar no finalzinho desta emissão, ok? Já vamos revelar quem é que vai ganhar. Olha, e uma coisa muito importante que eu tenho para te dizer. Lembras-te daquele comentário que tu disseste que não conseguiste tirar os olhos? Lembras-te? Daquela menina. Ah, sim, sim. Pronto. Entretanto, eu fiz uma publicação que acho que é de Pombares. E? Olha, olha. E então? Duas logo. Sónia Noirita. Estou sozinha. Duas, duas. Isto é uma... Também te aparece? Este spam, pá. E elas são poeta rápidas. Porque estão sempre os meus comentários. O que você faria comigo se eu tivesse no seu dia ou o que é que eu faria com... Primeiro a metade para você. Mas esta é muito boa porque é, estou sozinha. Você quer ir para o meu apartamento? E a Morgan, você é a primeira. Mas elas respeitem. Eu tenho a boa. Qual é o tamanho do meu sutiã? Qual é o tamanho do meu sutiã? É lindo. O que você faria comigo se tivéssemos os dois nos... Está a doido, é meu? Está desfeito? Vai dormir. Mas será que é a malta que vai no engodo e depois segue? É, pá. Claro que é. Carrega lá a Sónia Noirita para ver como é a Sónia Noirita. Ah, pá, não pode. Eu quero ver a Sónia Noirita. Eu quero ver como é que é a Sónia Noirita. Ora, estás a ver? Olha, MPT. Tenho 18 nus. Eu tenho 18 nus. Está a seguir, 377. Vê lá se ela está a me seguir a mim. Aquilo que eu não percebo é como é que ela tem zero publicações e tem 57 pessoas. Porque, imagina, elas criam e apagam logo. Ah, encontro de género? Masturbação vídeo? Não, mas... Elas têm este link perigoso. É perigoso. É o que a malta entra. Não carreguem no link. Não carreguem no link. Masturbação vídeo. Encontro... O que é que é encontro de género? Ah, deve ser... Lesbian stuff? Não sei. 21 anos. Oh, menina, tu tens idade, mas é para ir. Nós estamos a promover isto. Esqueçam. Não carreguem neste botão. Esqueçam. Nós estamos a alertar as pessoas. Nós estivemos a olhar para isto mais do que 10 segundos. Apanhamos uma doce a ver. Apanhamos Covid nos olhos. Apanhamos Covid nos testículos. Bom. Ok. Então. O que é que vai acontecer? Mais uma perguntinha. Temos mais duas perguntas e vamos fechar esta emissão. Lady Cebolinha. Saudações à malta e parabéns ao malupeleza por estes 5 anos. Muito obrigado. Tiago. Preferias uma semana na praia sem ondas? Em janeiro? Ou uma semana na Serra da Estrela sem neve em agosto? Sei lá. Pois também é da neve? Não. Não há a serra de gosto da neve. Não, sim, mas não há especial. Então. Pá, ia para a praia sem ondas. Uma semana na praia sem ondas? Podia dar qualquer casinha. Não há nada para fazer? Não há nada para fazer, mas pronto. Mas pronto. Ok, Lady. Não foi um dilema muito forte. Não foi forte. Temos pena. Então vamos à última questão da Brinjela Assassina. Está aqui a mudar para pirada. Parabéns à equipa malupeleza. O Marco nunca ouviu tanto o seu nome. Cada convidado que aí passa é Ah, e tal, parabéns e tal. Cinco anos já é um Marco. Eu gostei. Boa, Brinjela. Bem, chega de piadas checas. O Tiago Teutónio. Malupeleza. Oh, Tiago. Ia fazer uma pergunta sobre trocadilhos, mas já perguntaram sobre o Teutónio na escola. Gostavas que escrevesse uma personagem para ti, que seria vilão, mas que fingisse ser tão parvinho que as outras personagens nem desconfiavam que tu veladas a todos os seus malucos. Obrigado, Brinjela Assassina. Tu não podes falar muito da tua personagem. Mas podes levantar um bocadinho a ponto do réu. Não, mas eu gostava, gostava. Se calhar vai acontecer. Se calhar vai acontecer. Nunca fizeste mau, 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 mau. Nunca fiz mau, mau, mau. Era uma coisa que eu já queria fazer há bastante tempo. Era uma personagem que eu já queria... Vais curtir quando fizeres. Quando fizeres. Quando fizeres. Se fizeres. Se fizeres, tipo, para breve, vais curtir muito. Mas gostava bastante e sim. E que escrevesse uma personagem para mim. Sim. Portanto, isso já era um grande privilégio. A questão é, eu estou a olhar para ti e vamos todos olhar para ti. Ah, eu não posso olhar para mim. Tu tinhas que... Porque a tua cara, eu não estou a ver aí um... E estas caminhas, estas caminhas... Não viste a cara de que eu era um camaleão? Isto é um camaleão. Isto é um gajo da lua vermelha, meu. Mas seria um desafio para ti, nesses aspectos? Achas que terias que trabalhar esse aspecto? Sim, sim. Seria um desafio. Claro, todas as personagens são um desafio. Mas sim, mas... Faz. 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 Marco, se até eu consegui... Estás a ver? Este palhaço até passa... Eu te recebo mensagens com o malto a dizer que... Pá, que sempre me ver na televisão apetece-me ficar... Mas tu já tinhas um... Tu tinhas por cima como o cabelo... O cabelo estava na altura perfeita. Vais dizer que o cabelo... O tu quer o cabelo? Não, não. A cena é... Tu tinhas uma expressão carregada naquela altura. Mas este homem também é capaz de fazer a expressão carregada, achas que não? Não, mas assim mais velho e tal, o cabelo já desgastado... Não, pá, estamos com o físico do caralho, só o seu tutónio. Ó o seu tutónio. Ó o seu Vítor. Pá, a cena do seu Vítor, queres explicar o seu Vítor? É uma coisa... Há aqui um grupinho, incluído o Zé Mata. A pandilha aqui deste seu Vítor. Deve chamar o seu Vítor. Pá, o que é que é isso do seu Vítor? Pá, começou um amigo meu, trouxe isso para o meu grupo e eu levei a Ale Frandeiras. Eu voltei a meia e vêm-vos a conversar, os jovens a conversar. É, como é que é o seu Vítor? Ó o seu Vítor. É o seu Vítor. Mas quem é o seu Vítor? Pois percebi, é uma merda deles. Sim, 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 sim. Mas foi um amigo meu que é o Gonçalo Pitaça que trouxe isso para o meu grupo e pronto, eu levei. Pois, isso fica, porque isso fica... Pois fica e tem graça. E eu levei, estava no estúdio e comecei. Pá, calma, seu Vítor. Não, calma, seu Vítor. Não comece... E alguém começou, mas quem é o seu Vítor? E eu, toda a gente é o seu Vítor. Toda a gente é o seu Vítor. É quem tu quiseres. É quem tu quiseres. E começou, pá, começou assim, pronto. E aí, já são vários os atores que têm essa... Já há muitos show Vítors. Há muitos show Vítors. Há muitos show Vítors. Há muitos show Vítors. Há uma pandilha que é do show Vítor. Há vários show Vítors. Há vários show Vítors. A página do Instagram do Maluco Beleza. Ok. E já vamos divulgar a caixa. O vencedor da caixa. Mas fala-me da tua experiência aqui como bailarino, como dançarino, dança com as estrelas. Achas que ficaste... Estavas confortável nesse papel? Ou foi também um desafio que estavas naquela hora? Não, foi um desafio... Pá, eu gosto mesmo de desafios. E não fazia ideia se sabia dançar ou não, percebes? Aí, está desfeito. É lá. Isto é uma dança tribal. Vou pôr aqui. Não, não. É aqui zomba. Isto é aqui zomba. Estás maluco, ok. Não, acho que tu danças aqui zomba. Percebes? Ela, neste momento, está a dominar... Ela está a dominar... Está a dominar... Não, mas o homem... O homem tem que parecer que não está a fazer nada, que está ali na boa, não é? Isso é verdade. Isso é verdade. Mas pronto. E foi mais naquela de desafio de aprender a dançar, de saber se me conseguia mexer... Pá, me não sabia mesmo. Nas discotecas não sou particularmente dançarino, não... Pá, então... E isto aqui passas pelas danças clássicas e ficas com algumas bases. Estou aqui aprendes coreografias. Não aprendes... Não sei dançar salsa. Sei uns passos de salsa. Sim, sim. Sei uns passos de samba. Sei o que é passo doble. Sei o que é que é... Tchá, tchá, tchá. E acho isso fixe. E são atitudes diferentes? Claro, e acho isso fixe, percebes? Pá, mas claro que em uma semana é impossível de aprenderes a dançar. Estás a perceber? Eu não sei dançar kizomba. Saio três ou quatro passos base, já meto um kizomba e já... Já te sem racha. Já me enxer a anca, percebes? Sim, sim, sim. Que é uma coisa que eu nem sequer fazia ideia se sabia fazer ou não. Então é fixe isso. Pá, já tenho mais... Já não estou tão inibido a dançar, sou mais desinibido. Mesmo na noite ou mesmo... Mas sabes que um dia me convidassem para isto, a malta dizia, ah, o Unas devia ir para dançar kuzestelas. Eu não sei. No meu caso, a pressão era enorme, porque a malta pensa aí, pá, o Unas da Sabué. Mas é um grande desafio dançar coisas que não têm nada a ver com... Mas é por muitos estilos, isto é que é fixe, isto é que é o desafio. E tens uma semana para treinar uma dança e de repente estás tanto e já tens uma semana para dois estilos diferentes. Pá, e começas a viver isto... Pá, eu chegava a casa, via vídeos de danças, de malta a dançar cha-cha-cha, malta a dançar passo doble, está-te a perceber? Cha-cha-cha, eu fiquei a participar de um programa de dança na RTP apresentado pela Catarina Furtado e o cha-cha-cha, era o cha-cha-cha, era o cha-cha-cha, é uma dança muito, muito abichanada. Tu esqueces da dança do cha-cha-cha, porque tens de fazer esta cena e é muito... É, pá, é estranho, é estranho. Um gajo que é másculo, pá, pronto, é um movimento muito abichanado. É, mas é estranho, é estranho. Mas tens de o fazer. E há muitos pormenores técnicos, na salsa tens de mexer mais a anca, ali tens de mexer mais não sei o quê, o pé não pode estar, aqui o pé tens de entrar de calcanhar, aqui tens de entrar de pontas e opá, vocês estão todos malucos, eu não sei o que é que é isto, nunca ouvi falar disto, estás a perceber? Vinha cá só para a anca, esquece, eu vinha só, já, dá uma hora da minha graça, está tudo bem. Tiago, vamos só aqui fechar a nossa emissão com a divulgação do grande vencedor da caixa da Maluco Box, portanto, da caixa Maluco Beleza, Catarina, por favor, vamos então à divulgação, quem é Canhó? E quem ganhou foi este lindo menino que enviou este bonito vídeo. Ok, bora lá. Querem ver? Quero. Pessoal, estamos a ouvir neste momento. Maluco Beleza é fixe porque permite ver conteúdos sem filtro. No Bullshit, epá, e com imensas pessoas interessantes, com as perguntas certas. Agora vais ver. Eu não vi, as pessoas viram? Ele estava a ver. Mas primeiro é assim, que é para tu imaginar-se que... Boa barba, barba paradinha, sim senhor. Quero a Maluco Box do Rui Unas, epá, e o Maluco Beleza é fixe porque permite ver conteúdos sem filtros, no Bullshit, epá, com imensas pessoas interessantes, com as perguntas certas. Muito bem, palminhas, muito obrigado. Ganhou uma caixa... Cheia de coisinhas maravilhosas. Cheia de coisinhas boas. Muito obrigado ao João Pé de Lima. Isso mesmo. João Pé de Lima. Tiago, muito obrigado pela tua presença aqui. Obrigado a ele. Vamos-te ver em breve na novela. É uma honra vir ao Maluco Box. Ora essa, tu é que nos honras com a tua presença. Vamos-te ver. Já há a data de estreia para a novela? Não, ainda não sei. Pelo menos que saiba. Mesmo? Não, mesmo. Não sei, não sei mesmo. Vocês começaram a gravar há quanto tempo? Agora há pouco tempo, com esta coisa do Covid, houve mais uns atrasozinhos, mais 15 dias, mas começámos há duas semanas, três. A malta não imagina como é que é gravar com... Fogo. Há muita, muita restrição. Muita restrição. Mas pronto, mas faz e está-se a fazer bem. E o resultado final é uma pressão grande, porque a novela está a ter grande sucesso. Sim, sim, sim. Tem que continuar, esta segunda fase tem que continuar e vão conseguir, não tenho dúvidas nenhuma. Acho que vais ajudar as audiências, sem dúvida. Vai ser fixo. E é isto. Vamos fechar esta nossa emissão. Não sei, Catarina, se queres dizer mais alguma coisa, mas normalmente és tu mesmo que fez. Muito de vocês. Gosto muito de vocês. Bom fim de semana, meus amiguinhos. Tchau, Malta. Muito obrigado, Catarina. Tchau, Tiago. Muito obrigado. Até para a semana, segunda-feira. Tchau. Obrigado, obrigado.